Aquele que aconteceu do Sumpune que aconteceria com a chegada da SAF, não aconteceu, até porque quem chegou para comandar o Vasco da Dama aí é um dono de pirântra vagabundo e incompetente. O pessoal olhou, precisamos de um nome, olhou para a Argentina, perceberam que havia três artilheiros lá, Veget, o Marco dos Santos e o Beltran, e como são vagabundos, nem pensaram em nenhum momento em buscar um cara como o Beltran. Seria complicado? Seria. Mas cadê a tal da grandeza que eles falariam, do orçamento, que entregariam para o Vasco da Dama quando chegassem? Vascaíno do Serra. Fala galera, Vascaíno, eu sou o Tiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos atualizar informações sobre tudo que está rolando no Vasco, nesse último dia de janela, com uma contratação. Antes eu vou pedir aquela moral, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, que é importante para ele ser indicado no YouTube. Quero falar da minha parceira, ela está de volta, um x-bet, é patrocinadora do canal Vascaíno do Serrado. Correria, meio gripado, não consegui fazer um estudo dos jogos, para trazer um bilhete para vocês, para quem gosta das dicas que eu dou aqui. Prometo fazer esse estudo aí nas próximas rodadas, mas vou trazer um jogo de destaque aqui, com uma dica, um pitaco sobre esse jogo. Quem não gosta de treino esportivo, pode adiantar o vídeo. Quem gosta, a dica é a seguinte, o América encara o Bragantino, jogo equilibrado, porque o Bragantino tem feito jogos, bons jogos fora de casa, e o América joga em casa, né? Então, estão pagando R$ 2,92 na vitória do América, R$ 3,26 no empate, R$ 2,46 na vitória do Bragantino. Tem um equilíbrio nas odds. Você vê que o mercado acredita que é um jogo sem favorito. E aí, o que eu vou trazer de dica para você, que gosta de ver minhas dicas aqui no canal? O mercado de gols, o Bragantino tem feito muitos gols dentro e fora de casa, a mesma coisa o América. Mesmo sendo um jogo, o primeiro jogo de oitavas e finais, normalmente o primeiro jogo de mata-mata, é um jogo mais trucado, eu acredito que vai sair mais de um gol nessa partida. A odds está de 1,36, você pode pegar e cruzar ela, ou fazer uma duplinha com outro jogo, beleza? Está aqui o link do primeiro comentário fixado, clicou, vai abrir a janelinha, o código promocional para você fazer o cadastro é doce errado, primeiro depositou o pique que você fizer no valor de até 1.200 reais, é o Xbet Dobre em Bônus para você usar no site, na plataforma, beleza? A 1xbet é parceira do canal Vascaíno Cerrado 2023 e está de volta. Vamos lá. O Vasco e o Belgrano assinaram um acordo pela compra do atacante Pablo Vegetti. É isso, saiu a contratação. Saiu assim, né? O acordo está feito, foi anunciado aí por jornalistas, está tudo fechado. Agora é correr com a documentação para poder fazer a inscrição do jogador ainda hoje. Jogador de 34 anos, argentino, que divide a artilharia do campeonato argentino com 13 gols, com o Michael Santos, aquele lá do Tadieles, que o Vasco focou, depois não deu, foi buscar o Vegetti. 1 milhão de dólares pelos direitos federativos do jogador, que devem ser pagos em 3 parcelas. Ou quando o Belgrano entrar na FIFA ou for a FIFA reclamar para receber em 45 dias. Normalmente está sendo assim no Vasco da Gama. Com essa contratação, o Vasco faz 8 contratações na segunda janela. Nenhuma, assim, de muito impacto. Algumas que podem somar, sim, talvez não seja suficiente para elevar o nível desse time para a gente fazer uma campanha de G4 e escapar da zona de refaixamento. Mas vamos lá. Um zagueiro, que seria o Maico. Um volante, primeiro volante, que é o Medel. Dois segundos volantes, que é o Paulinho e o Prachetes, que esses vão se alternar agora fazendo função de criação também. Um lateral esquerdo, que é o Jefferson, que veio do Atlético Goianiense. E três atacantes, um de lado de campo, o Serginho Kosovo. E no ataque, dois centroavantes agora. Você tem o Pablo Vegetti e o Sebastião Ferreira. Está aí as contratações do Vasco para essa sequência do Campeonato Brasileiro. Ah, mas vai parar por aí? Parece que sim. Mas tem informações de que o técnico do Vasco, Ramon Dias, indicou jogadores que estão sem contrato. E aí o Vasco pode fechar com esses jogadores, mesmo fechando a janela. Porque aí, estando sem contrato, eles podem pintar no Vasco. Prioridade seria um zagueiro, um lateral direito e um meia de armação. Então, a grande deficiência desse time do Vasco não tem um meia de criação. Empilha atacante, empilha ponteiro, empilha volante. E não consegue ter um meio de campo criado, um meio de campo mais interessante. Então, está aí a contratação do jogador Pablo Vegetti. Agora, para finalizar aqui, eu quero trazer um trecho de um vídeo que eu vi de um jornalista hoje. Que, pô, cara, eu tiro meu chapéu para a atitude desse jornalista. É o Josa Novales. Inclusive, eu vou deixar o link aqui. Eu só peguei um trecho lá. Ele senta o aço na gestão salgada. Ele senta o aço no que a SAF 777 e os americanos estão fazendo no Vasco da Gama. E não mede palavras, é papo reto. Eu acho que a pessoa, quando ela é honesta, quando ela tem caráter, e ele diz que gosta do Vasco da Gama, ela se indigna de verdade. Você sente essa indignação quando ela é genuína, não é algo forçado. Então, gostei. E aí vai ter gente falando assim, Ah, é muito fácil, você está achando que ele é o cara porque ele falou alguma coisa que você concorda. Nesse próprio vídeo, ele traz uma opinião sobre a contratação do Pabllo Vegetti, que é oposta ao que eu falei hoje de manhã. Inclusive, me fez pensar diferente nessa contratação. Porque ele é especialista em mercado sul-americano. E aí ele fala que, às vezes, rola muito preconceito, porque não sabem mapear, não tem scouts profissionais que sabem trabalhar o mercado sul-americano. E tem muitos jogadores, inclusive na segunda divisão da Argentina, e de outros países, que são jogadores em evidência, jogadores que têm potencial e acabam despontando depois. E aí, até para eu não ser incoerente, porque eu falei aqui várias vezes, Ah, eu não quero um jogador de marca, de nome. Ah, o Cristiano Ronaldo, mestre. Não, eu quero um jogador que esteja jogando num time, e seja titular, e que esteja em viés de alta. Esteja bem no momento. Então eu não posso chegar e criticar o Pabllo Vegetti, como eu fiz hoje mais cedo, falando que joga num time pequeno da Argentina, nunca jogou num time grande, tem uns dias que não está fazendo gol. Mas eu não posso fazer esse tipo de crítica, porque vai o contrário do que eu mesmo estava falando aqui. O cara vive um bom momento. O cara, nos últimos quatro anos, tem feito gols na carreira. Inclusive, o Josa Novales, ele fala que essa contratação do Vegetti, na opinião dele, ela é melhor do que a contratação do Michael Santos. Então eu vou deixar aí um trecho do vídeo, mas eu vou pedir um favor para vocês, mas de coração. Eu quero que vocês invadam lá, eu vou deixar o link aqui na descrição, invada o canal dele, eu deixei uma mensagem lá no primeiro comentário fixado, e vai lá e fala, ó, Vascaíno Serrado, Vascaíno Serrado, tamo junto, Vascaíno Serrado, que ele falou que poucos vascaíno estão dando moral para o trabalho dele. Então vamos invadir o YouTube dele, e vamos se inscrever lá, e dizer que foi eu que indiquei o canal, beleza? Deixa aí com vocês um trecho dos Josa Novales, vai lá assistir o vídeo na íntegra, acho que é uns 14 minutos de vídeo, tem muita coisa interessante que ele fala, desejar para você uma noite abençoada, curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal, fique com Deus, e saudações Vascaínas. Enquanto a equipe estava na vida nacional, então não olhou, porque é uma prática de não olhar para a segunda divisão do futebol argentino, assim como a prática de olhar para alguns mercados americanos, ainda é muito excipiente aqui no futebol brasileiro. Então, este é um ponto. Outro ponto é que os gols que ele faz hoje, na Série A, ele faz com os mesmos movimentos que ele faz na Série B, ele faz com as mesmas características, ele faz com a chegada forte dentro da área, a pisada dele dentro da área é de muita qualidade, ele faz com o posicionamento que ele tinha. Era só estudar, é só você financiar uma equipe de scouts e análise de mercado para estudar o perfil. E aí o cara pode estar na segunda divisão, na primeira divisão, eventualmente numa terceira divisão, e a maneira como o cara executa as ações dele dentro de campo é que tem que ser determinantes para a definição desse perfil, como perfil interessante ou não para ser contratado. O jogador pode perfeitamente estar numa liga como a Media League Soccer, que é uma liga inferior, e ele pode perfeitamente jogar muito ou jogar nada, o que deve definir, na verdade, que ele serve, é a maneira como ele executa as ações dentro de campo numa liga menor. Então está faltando estudo aqui no futebol brasileiro para se determinar perfis. E claramente que esses estudos também faltam ao Vasco da Gama, que é hoje uma bagunça como clube de futebol, infelizmente. Aquele que aconteceu do Supune que aconteceria com a chegada da SAF, não aconteceu, até porque quem chegou para comandar o Vasco da Gama é um bando de pilantra vagabundo, e incompetente. Então o que acontece? Acontece que não se busca um perfil numa segunda divisão é por preconceito, sobretudo com a ideia do exterior, por falta de conhecimento, falta de ideia, na verdade, falta de tudo, de ideia e tal. E aí você busca, bom, no desespero, vamos buscar um jogador na primeira divisão do futebol argentino, que esteja dando sopa, e esteja sobrando, eles olharam lá, viram os números. Michael Santos, depois Vegetta. Reparem, reparem que não é coincidência, que o Vasco vai se interessar por dois jogadores de equipes pequenas, pequenas, do futebol da Argentina, ao mesmo tempo. Tem outros muito bons centravantes no futebol da Argentina. Eu já falei aqui no meu canal de inúmeros jogadores interessantes. No Twitter eu tenho divulgado também o perfil de jogadores. Eu já falei, por exemplo, de um jogador que está, assim, barbarizando no futebol da Argentina nas divisões intermediárias, que poderia chegar aqui no futebol brasileiro, assim como eu já falei do Vegetta muitas vezes. Mas não, gente. Tem esse preconceito, tem esse problema com o jogador. Então, o Vasco, ele olhou. Foi por acaso que o Vasco foi atrás do Michael Santos e também do Vegetta? Não. Foi porque esses jogadores, o pessoal olhou, precisamos de um nome, olhou para o futebol da Argentina, perceberam que havia três atilheiros lá, Vegetta, o Michael Santos e o Beltran. E como são vagabundos, nem pensaram no momento em buscar um cara como o Beltran. Seria complicado? Seria. Mas cadê a tal da grandeza que eles falariam do orçamento que entregariam para o Vasco e da Gama quando chegassem? O pessoal da 777, esse bando de cabaço da 777, falou isso daí. Então tem que ser cobrado em cima disso daí. Por que não busca jogar? Ela não precisava pegar o Beltran no campeonato da Argentina. Pode pegar outros. Na Argentina tem jogadores interessantes e fora da Argentina também. Em outros lugares da América do Sul tem jogadores interessantes e em outros lugares do mundo também tem jogadores interessantes um pouco mais caros que eles poderiam contratar. Não, tem que contratar na baixa, tem que buscar jogador de baixo valor, tem que contratar jogador barato e assim por diante. Porque o valor que eu dou para o Vasco não é o valor que o Vasco merece. Porque eu não tenho entendimento do que o Vasco significa ou eu estou utilizando esse Vasco da Gama aqui apenas para ter privilégio, para ter benefício, para ter muito lucro que se dane o Vasco da Gama. Só que como eu disse, quando o americano pensa assim, é trágico. E a gente precisa dar um pé na bunda nesse pessoal. Um pé na bunda é gostoso dessa galera. e que prejudica o próprio clube. Porque esse tipo de coisa é muito mais canalice do que estão fazendo agora os americanos. Estão fazendo os americanos. Então, na verdade, não é coincidência olhar para o Michael do Santos e o Vegetto. É porque, na verdade, são dois atilheiros ali de equipes pequenas. Então, de qualquer forma, o Vegetto é um jogador interessante. É um jogador que, por si só, não vai arrumar o problema do Vasco da Gama. Eu volto a questionar aqui. O Pedro Raul. O Pedro Raul foi muito questionado por inúmeros torcedores do Vasco da Gama. O Pedro Raul, ele poderia perfeitamente ser um jogador interessante para o Vasco. A questão é que a bagunça era tamanha que dificultava muito o trabalho de qualquer jogador. Seja brasileiro, seja estrangeiro, seja camisa 9. Então, na verdade, a chegada do Vegetto não vai necessariamente melhorar as coisas se, assim como do Ferreira, esse equipe não ganha ajustes. Agora, certamente, que é um jogador interessante, é um jogador de área, é muito bom no jogo aéreo, é um jogador que tem muita presença de área, é um jogador que, quando sai de fora da área para pisar na área, faz isso com muita qualidade. É um jogador que está aprendendo a se associar muito bem com outro segundo atacante ou com um atacante ou com um ponteiro, sabe abrir espaço, hoje sabe fazer esse pivô como eu não fazia antes, é um jogador que chega, na verdade, para entregar gols. Um Vasco mais ajustado vai ganhar muito com a contração do Pablo Vegetto. Um Vasco bagunçado dentro de campo, como vem acontecendo, não vai ganhar absolutamente nada ou quase nada com o Vegetto. Agora, se a gente olhar, por exemplo, o Michael dos Santos, é um jogador interessante para o Vasco, porque o Vasco não conseguiu contratar. Se nós olharmos para as outras temporadas do Michael dos Santos, ele não entrega essa regularidade em alto que o Vegetto entrega. Então, o Vegetto vem jogando dessa maneira, fazendo esses gols aí há muito tempo. Então, eu diria para você, o Pablo Vegetto é um jogador, em teoria, melhor do que o Michael dos Santos que o Vasco está tentando contratar. Então, se ele, de fato, for contratar pelo Vasco, acho que pode ser, em teoria, um belíssimo reforço para o gigante da colina. É isso.